A discussão sobre o aborto foi reaberta na corte quando a ministra Rosa Weber quis apresentar o seu voto antes de se aposentar no final do mês passado. O julgamento tem apenas o voto dela favorável à discriminação do procedimento em gestações de até 12 semanas. Ao suceder Rosa Weber na presidência do Supremo na semana passada, o novo ministro Barroso já sinalizou que o assunto não está maduro, ou seja, ainda não tem elementos para ser discutido e que não há previsão para ser analisado numa sinalização ao Congresso. Mesmo assim, o Conselho de Pastores de Três Lagoas já está se mobilizando para um protesto contra a descriminalização do aborto e esse protesto acontece junto com a Diocese de Três Lagoas. Confira. Então, foi marcada uma manifestação agora no dia 21 de outubro. O Conselho de Pastores, na verdade, foi procurado por muitas lideranças aqui de Três Lagoas, que são favoráveis à vida, contra o aborto, por causa dessa chamada aí do STF, para votar, no caso, o aborto lá no STF. E aí, algumas lideranças de Três Lagoas começou a procurar o Conselho, pedindo apoio, pedindo participação em diversas manifestações que estavam marcadas aqui na cidade. E aí foi quando eu decidi, chamei todos eles e disse, olha, nós precisamos fazer uma manifestação só. A partir do momento em que um vem e faz uma manifestação, o outro vem e faz outra manifestação, nós vamos fazer vários grupos pequenos. Então, vamos unir a nossa força, vamos trabalhar juntos. Se esse é o propósito de lutar pela vida, contra o aborto, então vamos unir as nossas forças, vamos atrás de parceria e vamos fazer essa manifestação. E foi aí que nasceu, então. Reunimos essas várias lideranças que nos procuraram. Procurei também o bispo Dom Luiz, aqui da Diocese de Três Lagoas, que prontamente nos atendeu e se colocou à disposição para estar junto conosco nesse movimento. Por quê? Porque esse é um tema bem caro para os cristãos em todo o país. Nós somos maioria hoje no país, mais de 85% da nossa população é cristã, então nós precisamos realmente fazer essa manifestação a favor da vida e mostrar a nossa indignação em respeito a isso que está sendo votado agora a nível nacional. Então, é uma manifestação onde estará os pastores evangélicos, junto com a igreja católica, os padres também, buscando o que para a população? O discernimento, mostrar o caminho que deve ser contra o aborto? Então, na verdade é assim, a gente criou uma moção de repúdio, nessa moção de repúdio todas as pessoas podem vir assinar de forma online, então está aberta para todo mundo assinar essa moção de repúdio, onde nós, depois de ter assinado, a gente quer mandar também para o STF, a gente também quer mandar para a CNBB, colocar na mão deles, para quê? Para que esse movimento não seja apenas um movimento aqui, um movimento dentro de Três Lagoas, mas que ele possa chegar nas mãos de quem necessário é. Então, a gente pretende fazer isso, além de provocar essa discussão entre a população de Três Lagoas. Nós temos hoje muitas pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas, que são favoráveis à vida, desde a concepção, e que também sentem indignados com essa votação agora que está sendo realizada no STF. Então, nós estamos convocando essas pessoas para que venham e façam esse movimento. É um movimento pacífico, ordeiro, nada de quebra-quebra, nada disso. Nós queremos fazer algo pacífico, ordeiro, para que as pessoas de bem, as famílias, queremos que tenha lá crianças, que os pais sintam segurança de levar seus filhos e estejam conosco nessa movimentação. Agora, pastor, é um assunto bastante complexo para se debater. Por um lado, a gente se discute o direito da vida. Por outro lado, a gente sabe de casos que mulheres que foram violentadas, mulheres que tiveram essa violência, que não foi uma concepção benquista. Diante desse cenário, como é que fica o cristão para saber julgar o sim, o direito do aborto, e o não? Não, é a vida. Bom, a Constituição já diz quando é que pode ser praticado o aborto. Já foi feita uma discussão e já existe na Constituição algumas regras permitindo, no caso, o aborto, em alguns casos específicos. E não é necessário que se coloque em discussão isso agora. Por quê? Porque a intenção é de que se permita o aborto para uma gestação de até 12 semanas. Essa é a discussão que eles estão colocando. Só que a Bíblia é bem clara em dizer que Deus defende todas as pessoas. Ele defende a vida como um todo. Os direitos humanos é falado na Bíblia, sim, de forma explícita. A palavra de Deus fala a respeito de nós defendermos o pobre, o necessitado, as viúvas, até o encarcerado. A Bíblia fala que a gente precisa defender. E também a vida. A própria Bíblia é bem clara em dizer que quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Então a gente não pode permitir que seja colocado na lei e haja uma permissão que se tire a vida na fase embrionária. É necessário que a vida não seja interrompida em momento nenhum, nem mesmo na fase embrionária, e que a pessoa possa ter o seu declínio natural também. E que em momento nenhum alguém venha a ser tirado a vida dela e que direito que nós temos de tirar a vida de uma pessoa. Então é essa a discussão que nós temos. Então faça o convite então, dia 21 agora de outubro. Sim, dia 21 de outubro na Praça Hamstab. Quero fazer um convite a você, que venha conosco. Você que concorda com essa pauta, você que é a favor da vida, você que é contra o aborto, venha com a gente, venha somar com a gente e vai ser muito bom.